E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Tô muito de boa hoje. Muito de boa mesmo, por quê? Hoje, galera, o negócio é o seguinte. Eu vou pedir a minha amiga em namoro. Isso mesmo, eu vou pedir minha amiga em namoro. Vocês sabem que eu tô morando aqui, ó, junto com o Dentinho. E aí, galerinha? Tô aqui, junto com esse cara lindo, maravilhoso, bonito. A Karen. Oi, gente. A Karen também tá aqui com a gente. Eu estou, graças a Deus. O Eduardo, que saiu pra ir almoçar. E a Bruna, que quase não fica aqui em casa, tá ligado? Mas a gente considera a Bruna uma moradora da casa. Mas ela quase não dorme aqui, quer dizer, ela nunca dorme aqui. E o que é que eu quero fazer hoje, tá ligado? Muita gente aqui no canal fica chipando eu e a Bruna. Os caras falam assim, Mike, namora com sua amiga, que sua amiga é muito bonita. Mike, casa com ela. Mike, faz um filho nela. Tá ligado? É um monte de comentário louco. E hoje o que é que eu quero fazer? Por que você tá rindo? É o que os inscritos comentam. Faz um filho nela. Mas não, 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 não. Não vou fazer filho em ninguém, tá ligado? O que eu quero fazer hoje é trolar a Bruna pedindo ela em namoro. Isso mesmo. Pedindo ela em namoro. Eu comprei algumas coisas ali pra gente enfeitar o quarto, que ela deixa as coisas dela. Toda vez que ela chega aqui em casa, ela vai nesse quarto, guarda as coisas dela. E às vezes quando a gente tá dando uma descansada, ela vai lá, dá uma esticada nas pernas também. O quarto é dela, tá ligado? E vai ser no quarto dela que a gente vai fazer essa surpresa. Porque o quarto dela tá aberto, tá ligado? E eu comprei buquê de flor, eu comprei aliança, eu comprei um monte de coisa. Vai ser um pedido de namoro assim, top. Você acha que ela vai achar que é verdade? Eu acho que vai, mas tá louco? Tem a cara, isso que é bobinha, com nó e que é perigoso ela entrar lá e falar, pensa que tá pedindo namoro, rapaz? Eu acreditaria, meu, porque é muito bonitinho. Chega aí pra naivê aqui certinho, pra galera ver o que eu comprei. Vocês vão ver do que eu tô falando, vocês vão ver. Ó, aqui ó, tem várias bexiguinhas de coração. É, que bonitinho. Ai, que fofo, o Odentinho, essas bexiguinhas. Aqui ó, tem um buquezão de flores, tá ligado? Um buquezão bonito, mano. Tá ligado? Eu acho que ela ia gostar. Você ia gostar de ganhar um buque desse? Com certeza. Olha que lindo. Depois eu vou tirar umas fotos com ele. Vai roubar o buquê da Bruna? Vou roubar o buquê da Bruna. E se ela não quiser te devolver? Ai, a sua cara vai no chão, né, meu filho? É a culpa da minha, não. Calma aí. Tem que correr esse risco, né? Calma aí. Ó, quem sabe, qualquer hora eu te dou um buquê de presente, cara. Por ser uma boa amiga. É, por ser uma boa amiga, né? Porque palhaçada pro meu lado não quero, não. Ó, aqui ó, também temos umas pétalas de rosa, né? Pra deixar o negócio mais bonito. E aqui, ó, tal que a mulherada pira. Um par de aliança, tá ligado? Eu viço mesmo. Vou entregar um par de aliança também nesse pedido de namoro aqui. Mas pra isso dar certo, vamos começar a arrumar tudo aqui. Porque a Bruna já tá chegando. E na hora que ela chegar, eu vou estar aqui no quarto esperando, tá ligado? Pra fazer o pedido de namoro pra ela. E mano, seja o que Deus quiser. Vamos começar a arrumar isso aqui então. Pra gente trolar a nossa amiga pedindo ela em namoro. E aí, será que vai dar bom? Vamos ver. Já avisei que vai dar merda isso. Galera, a Bruna acabou de chegar, tá ligado? Olha o jeito que ficou aqui a cama. Tudo muito bem enfeitado, tem coraçãozinho pra todo lado. Fala aí, cara. Se fosse o crush te pedindo namoro. Ah, se fosse aceitava, né? Que bonito. O jeito é que a mulher não aguenta, hein, cara. Eu sei, Dentinho. Nem eu não aguento, rapaz. Quer casar comigo? Já cai. Aqui, Dentinho, ó. Ó pra você aqui, ó. Parzão de aliança, que tal? Brabo. Deixa eu guardar, deixa eu guardar aqui. Porque a Bruna já tá lá no portão, tá ligado? Já interfunou. Então, eu vou fazer o seguinte. Os dois vão ficar ali na sala como se nada estivesse acontecendo. E eu vou esperar a Bruna aqui dentro do quarto. Na hora que a Bruna entrar aqui dentro do quarto, eu vou partir pra cima dela com o pedido de namoro. Vamos ver se vai dar certo. Oremos. E daí, Dentinho, você pode até filmar com essa câmera, mas esse filme é muito bem escondido. Demorou. Beleza? Eu vou tentar pegar onde que ela não vê, né? Então vai lá, pode ir lá que eu vou ficar por aqui já. Fui. É sua, viu? Vamos, galera. Oi, Dentinho. Oi. Boa noite. Boa noite, Dentinho. Eu também. Tá super escondido. Tomei, você, como você tá aqui? Não, eu também. Ele saiu, resolveu os negócios. Ah, ele falou que era um joguinho pessoal, porque é até comida. Pessoal? Não. Ah, eu já sentava a quantidade de menino, mas... Ai, meu Deus do céu, me deu calor e pior que a gente morre, se tá frio. Você tá doida, é estranha, não? É que chove e faz sol, chove e faz sol. Tá mais escuro agora. O que você faz da vida? Agora, depois, aqui. Vai gravar, né? Ai, galera. Galera, o Mike pediu pra gente filmar ali dentro. Vamos tentar filmar de cantinho. O que é essa, Mike? Primeiro de tudo, essas flores aí. Sabe? Eu queria muito te dar essas flores. Segundo, né? Minha mesmo? É pra você. Grande, né? O maior que você faz. Nossa. O que você achou? Não, eu gostei, mas por que tudo isso? Segundo, né? Quarto, né? Pra você. Porque o terceiro... O terceiro é uma coisa que talvez você possa não acreditar muito em mim, mas eu quero que você saiba que eu tô falando a verdade, tá? Quer namorar comigo? Mike, você tá brincando comigo. Você não aceita? Você tá falando sério mesmo? Sério, sério. Sério? Sério, você tem certeza. Tô falando sério. Mike, você comprou a leonça? Pai, pô. Você tá fina, meu Deus do céu. A gente tá muito lastre a amizade, Bruno. Eu acho que a gente daria certo como um casal, você não acha? Ah, não sei, né? Mas a gente nunca tentou, nunca falou disso também. Então, por isso que eu penso assim, pra não estragar a amizade, pra não estragar nada, eu prefiro pedir você logo em namoro do que ficar de graça pro seu lado. Não é melhor a gente namorar e se conhecer? Porque às vezes eu ficava andando as pedradonas lá. Não, mas é... É, isso daí é, né? Você acha que é uma ideia? Você sabe que você é uma menina séria, né? Então, pedrada não rola. Então, eu sei que não rola com você. Mas, mas, não sei, eu tô desacreditando. Você comprou mesmo? Uhum. Aqui tem uma menina, mais feminina. E aqui tem uma menina, que é mais grossinha. Tá vendo? Mas, é... Você aceita? Mike, mas... Eu só vou colocar no seu dedo e você falar que aceita. Não, mas é que eu tô tentando acreditar em mim. Ué, eu não tô comprando acreditar que isso daí tudo é verdade, entendeu? Por que? Porque eu tô achando que é uma droagem. De droagem que é, jamais. Sei lá, você comprou pela aliança, né? Já sei tudo. Vamos lá parar. Desconfiar também. Eu quero saber o que você acha. Não, mas... Você sente a mesma coisa, entendeu? Às vezes pode ser só eu, né? Que sente alguma coisa. De repente, se você não quiser também, eu não posso pegar. Não, não é questão de não querer, mas é... Tô pensando, assim, né? Tipo, como eu vou saber que isso daí é tudo verdade mesmo. Você sente tudo isso. Você quer que eu provo pra você? Então prova. Pelo pergunto, você vai provar. Se eu provar, você vai aceitar, melhor? Não, mas daí é outras coisas, né? Desde primeiro prova e depois a gente vê isso daí. Tem que provar? Você tem que provar, porque eu não tô, tipo, acreditando que você faz tudo isso por causa de mim. Você tem certeza? Tá, mas sabe que você comprou a aliança, né? Então, eu tô meio... Eu vou provar. Fecha os olhos. Ai, que... Você tá brincando comigo? É verdade, é? Mike, você... Ah, meu Deus do céu. Você tinha dado um beijo na boca, né? Eu tinha. Não, né? Nem feliz, assim, né? Posso colocar no seu dedo? Mike, pelo amor de Deus. Você me beijou. Você aceita namorar comigo, Bruno? Mike... É, acredito até agora. Aceita, meu Deus. Você tá bugada. Calma, calma. Calma, calma. Eu tô falando da verdade, pô. Não, eu tô vermelha. Eu tô fazendo tudo, tá? Ó, aqui tem flor pra você ficar mais vermelha aqui, ó. Nas bexiguinhas também. Tem essa florzinha aqui, ó, pra você colocar no seu jardim. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não sei o que falar, de verdade. Eu tô te fechando. Eu tô te fechando. Eu tô te fechando. Eu tô te fechando. Você me beijou? É, porque eu quero namorar contigo, né? Tá, mas eu não esperava isso. Você me falou que eu queria uma prova de que eu realmente quero isso. Mas eu não sabia que você ia fazer isso. Eu tô de choque. Porque você não gostou? Não, não é que eu não gostei. Não, graças a Deus. Mas é que, tipo, né? Você aceita ou não, minha lela? Olha, pode ter mais beijinhos desse. E mais flores também. Tá, coloca, meu Deus do céu aqui, como que fica. Posso mesmo? Pode colocar, eu quero ver como que fica. Tem certeza? Aham. Ih, ficou um pouco largo, hein? E agora? Meu filho, isso aqui troca. Não sei, hein? Tá bem largo, né, Mike? Chegamos aí, hein? Então acho que o certo é cancelar tudo isso. Cancelar tudo? Cancelar tudo isso, meu amor. A aliança não bateu, meu amor. Podia falar pra mim. Se não bate a aliança pra pessoa, você não namora, tá ligado? Vai dar só trocar? Pode ficar pra cima. Como que vai ficar bem? Tô brincando. Dá uma, vai. Ah, mãe, eu sabia que eu tava fazendo alguma coisa, mãe. Ô, Dengi! Oi, galera, tudo bom? Bico! Ah, não. Pode, vai. Você estava por trás disso? Tá lindo, lindo. Você estava por trás disso? Olha, dentinho. Isso é! E você, Mike? Você me beijou? Ah, não. Pode parar. Ai, que mico que eu paguei. Ah! Calma. Pra você ver. Pra você ver. Não, cagou no buquê, menino. Para de fazer isso. Sério? Que fica feio? Nossa, é lógico. Eu acho tão brinco assim. Olha lá. Trava tudo. Fim, não sabe de nada. Bruno, mas é só uma brincadeira, entendeu? Não leva mal. Não, não leva mal. Você ficou muito de me trollar. Não leva mal mais. É, mas era só pra ver a sua reação. E aí, eu gosto de fazer essas surpresinhas assim. É romântica fazer essas surpresinhas. Eu me sinto um namoradinho fofo quando eu faço isso. Namoradinho fofo. É, fechiguinha na parede. Flor. Quando tem ser, ele fica me usamos. Flor. Me usamos. Me usamos. Acredita que eu nunca pedi ninguém. Me ludino. Eu nunca namorei assim. E pedi a pessoa que namora desse jeito. Todas as vezes foi... E quando você pede, é trollar. Você tá vendo? Todas as vezes que eu pedia, foi já mudo o relacionamento. Deus castiga. Mudo o relacionamento do Facebook. Tá tudo certo. Não chora, Bruna. Tamo junto. Tamo junto. E galera, o negócio é o seguinte. Deixa o like nesse vídeo que é muito importante. Comenta aqui abaixo o que vocês acharam. Comenta o mico que eu passei, né? Tadinha. Comenta aí abaixo o que vocês acharam. Se inscreve no canal. Segue eu lá no Instagram. Segue a Bruna também. Tem que seguir eu depois dessa. Segue a galera aí também. Dentinho, a Gary. Não chora. O que você pode ficar? Essas flores também. A bitota também. A aliança também. Porque é daí do mentirinho. Se você quiser. Fala mais alto. Eu não falo nada pra vocês. Não, Bruno. Depois eu que vou pedir pra você. De verdade, namoro. Ai, não. Olha, pelo amor de Deus. Não, não, não. Eu ainda tenho que pensar. Vai que eu posso pensar? Não posso? Ah, que pó pensar. Bruno, você me aceita? Não, eu não quero mais aceitar. Você já foi iludido bastante. Depois dessa é mais três anos solteira. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Ui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí